Nós vamos começar agora a preparação para reformar a casinha da Julie. Nós vamos reformar essa casinha e vamos reformar esse playground dela. Ela quer uma casinha rosa? Você quer uma casinha rosa? O que mais você quer? Você quer purple também? Vai querer com flor? Você vai querer que põe flor na sua casinha nova? Você vai querer flowers na sua casinha nova? O que mais você vai querer? Conta para mim, conta para mim. O que você vai querer na casinha? Filha, vamos fazer bonitinha? Conta para a mamãe. E acho que ela não vai querer a casinha nova. Não vai querer que a gente vai fazer uma casa nova. Vai? Então como você vai querer a sua casa? Me conta. Pink. Pink, ok. O que mais? Vai ter flowers? Vai ter luz? Sim. O que mais vai ter na casinha? Olhinha. Vai ser muito linda? Foi Olivia. Da Olivia não, é da Julie. Eu sou a Julie. Eu sou a Bela. Eu sou a Bela. Você é a Bela, né? Olha que lindo. Vai dançar igual a Bela? E hoje nós vamos começar com o projeto Casa da Júlia Ela vai me ajudar Ela já está dentro da casa dela Acende a luz para a gente ver Olha, já acendeu a luz Apaga a luz Tem bichinho, amor? Mosquitinho, sai mosquitinho Apaga a luz da sua casinha Agora acende a luz Olha que legal E nós já estamos com todas as peças aqui Já estamos com as tintas Que nós vamos usar Essa aqui Essa é a Fusion Ela colocou a luz ali Ficou ótimo Vamos mostrar aqui para a galerinha Qual é a tinta Segura essa aqui Fala com o pessoal que chama Fusion Ok Você consegue? É duro, né? A mamãe também tentou A mamãe também não consegue, meu amor Não tem que esperar o seu pai chegar Tá bom? Essa é uma tinta de spray Que ela é própria para o plástico Ela pode usar Tirar o plástico Tirar o plástico? E aí nós podemos fazer isso Boa ideia, né? A gente pode tentar fazer isso Mas primeiro vamos mostrar as cores que a gente tem? Ok Compramos esse rosa choque Compramos a branquinha Amor, sua casa está desmontada Você quer pôr a porta? Pode entrar que eu ponho a porta para você Está sem porta a casa dela, gente Pronto, eu ponho a porta aqui, tá? Pronto, agora ela já está na casa dela Então, são essas as tintas E aqui são alguns dos acessórios Ok Ih, a porta não fica presa? Ó, já coloquei a jardineirinha Agora eu estou fazendo as marcações Das coisas que eu vou Que eu vou furar Que eu vou adicionar aqui Que vai ser os números Né? São esses aqui Deixa eu mostrar para vocês Aqui vai ser o 408 Que é o dia do aniversário da Jolie Né? Que abriu Dia 8 de abril Então Um furinho bem pequenininho Já marquei onde eu vou furar Esse é o 408 Marcar aqui E aqui Que eu vou colocar esses ganchinhos aqui Que são ganchinhos assim Desse Ganchinhos simples mesmo Esse ganchinho ele é para colocar a planta Para o mais simplesinho que tinha Esse aqui E o jeito que instala ele É Você tem que colocar Cadê o negócio? Esse trem aqui Você faz um furo bem grandão Você enfia ele Aí ele abre E Na hora que ele está preso Dentro da estrutura lá Ele não cai nem a pau Sabe? Fica super firme Então você pode colocar até Deixa eu ver o peso aqui Nesse negócio Vai até 4,5 kg E é lógico Eu não vou colocar um trem pesado Mas se só eu colocar Pendurar alguma luzinha Alguma coisa assim O que mais? E é isso então Aí eu estou fazendo as marcações Para depois começar a passar o spray E é isso E é isso aí E é isso aí E é isso aí E é isso aí Tchau, tchau. Tchau, tchau. Mas tá bom. Já passei ali, já passei nesse lado de cá. A janelinha ficou ótima. Pelo menos eu consegui fazer as cores diferentes. Se você olhar de perto, você vai ver a diferença, né? Mas tá bom. Pra ser uma tinta de plástico, ela aderiu super bem no material. Foi super fácil, né? De aplicar com spray. Ali também eu já passei uma camada do selante e agora eu tô passando aqui no telhado. Eu coloquei ele aqui pra cima da minha mesinha que eu faço pra ficar mais fácil. Pra eu poder passar pra não machucar as costas, né? Tchau, tchau.